Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo. E nesse módulo vocês vão aprender, provavelmente vocês devem estar perguntando Eu fiz o anúncio, vendi e como que eu recebo? Calma, quando você faz o cadastro no Mercado Livre, automaticamente é criado um cadastro no Mercado Pago. Quem é o Mercado Pago? O Mercado Pago é uma das empresas de todo o ecossistema do Mercado Livre que fica responsável em receber o pagamento. Então como que funciona? Ele é uma empresa gerenciadora de pagamento que intermedia a compra entre o comprador e na outra ponta está você, o vendedor. Então como que funciona? Então criei meu cadastro no Mercado Livre, como nós vimos na primeira aula automaticamente foi criado um cadastro no Mercado Pago. Certo? Então você vai estar lá com o seu anúncio, você fez o anúncio, está lá para comprar O cliente compra o produto, ele pode ter pagado à vista, no boleto, uma, duas, três, dez, doze vezes, quantas formas de pagamento for necessário ele pode comprar. E quando eu recebo esse pagamento? Se você estiver utilizando o Mercado Envio, vamos ver na próxima aula o que é o Mercado Envio, assim que o cliente recebe o produto, 48 horas após a data do recebimento, o dinheiro é liberado na sua conta gráfica. Então funciona assim, o comprador vai lá, faz a compra do seu produto, paga, o Mercado Pago recebe esse valor e avisa para você, pode enviar o produto. Assim que o cliente recebe esse produto, o Mercado Livre, 48 horas após o recebimento, ele libera o dinheiro na sua conta gráfica. Então, calma, é teoria, mas como eu sempre falo no nosso curso, é teoria mais prática. Algumas pessoas podem estar se perguntando, ah, mas isso eu já sei. Lembrando, conforme falado no começo, esse é um curso para quem não tem conhecimento de Mercado Livre, ou tem cadastro do Mercado Livre, mas não sabe como vender. Para assuntos mais avançados, nós temos o nosso outro curso, que além de falar o que é o Mercado Pago, ensina como lidar com ele, certo? Então vamos lá, como sempre falam, aqui é teoria mais prática, vamos para a prática. Então vamos lá, aqui eu tenho o meu anúncio, vejam, o valor do produto é R$14,99, o cliente pode comprar em 3 vezes de R$5,24. Está aqui no clássico, então vai ter a cobrança de juros. A partir do momento que o cliente faz a compra, ele faz a compra, você vai receber o aviso que o produto foi vendido. E normalmente vai vir para essa tela, eu vou entrar aqui, vou voltar aqui para a Home, só para que vocês possam entender. Vai vir e um aviso aqui, que foi efetivado uma venda. Aí você vem até aqui, vendas, no submenu vendas. E o que você vendeu vai aparecer aqui. Então, a partir do momento que aparece aqui, significa que o cliente já efetuou o pagamento. Vejam aqui, quando você entra dentro aqui do produto, o seu comprador pagou, ele já deduz, o cliente pagou R$15,34 de frete, ele já deduz e fala o que tem a receber. Descontando a comissão e o frete. Aqui ele dá o endereço para entrega, você imprime a etiqueta para envio, vamos explicar na próxima aula como que funciona, faz o envio do produto. O valor fica aqui nessa conta gráfica do Mercado Livre. Eu estou aqui em uma loja que nós estamos iniciando um trabalho. Essa loja tem mais ou menos 5 dias e já vendeu. E tem mais ou menos uns, foi feito uns 500 anúncios. E está aplicando o que aprendeu no nosso outro curso. Então, a gente já vê um crescimento dessa loja. Então, quando o cliente faz o pagamento, ela vem o pagamento. Vai ser mostrado aqui para você, para você fazer o despacho de produto. Mas você pode enxergar aqui na sua conta gráfica do Mercado Pago. Então, em contas, esse valor aqui é onde vai estar bloqueado. Disponível é quando o cliente recebe. Conforme explicado aqui, até a informação. Se você enviar o produto pelo Mercado Envios, é o tema da próxima aula, pode usar esse dinheiro em 48 horas após o comprador receber o produto. Senão, a partir de 22 de março. O porquê? Se você não envia pelo Mercado Envios, porque é difícil, porque hoje é obrigatório, ele só libera o dinheiro em 21 dias. Por isso, é importantíssimo você fazer a venda e enviar sempre pelo Mercado Envios. Então, vamos lá. Ele fez o pagamento, ele vai vir para cá. Vamos aqui na... Se você clicar aqui em histórico... Vamos abrir aqui os históricos. Aqueles detalhes, passo a passo. Toda a... Um exemplo aqui, ó. Recebimento. O cliente pagou esse valor. Eles descontaram a comissão. E... Isso, estou falando desta venda aqui. Vejam, R$15,34 é o valor que ele descontou. Ele recebe e desconta. E R$1,98 da comissão. Eles já batem e só liberam para o vendedor o valor com todas as deduções. Então, aqui é mais ou menos para você entender como que funciona a conta gráfica do Mercado Pago. E este é o ambiente de pagamento. Aqui você vai poder fazer o saque do dinheiro. Entendeu? Então, você vai cadastrar uma conta para poder sacar o dinheiro da venda. Aqui você vai verificar o que foi aprovado, o que não foi. E aqui é a central de reclamações. Quando os clientes fazem alguma reclamação ou mediações. No nosso curso avançado, explicamos mais detalhadamente todo o funcionamento e dicas técnicas para que vocês possam responder da melhor maneira possível. Então, basicamente, Mercado Pago é isso. Você vende o seu produto. Então, vendo o meu produto. O cliente paga. Eu recebo a informação. Envio. Quando o cliente recebe, o Mercado Livre libera o dinheiro para o cliente. Então, basicamente, o Mercado Pago é isso. Lembrando que criou a conta no Mercado Livre, automaticamente é criado o Mercado Pago. Ah, mas eu não quero trabalhar com o Mercado Pago. Posso trabalhar com o Depósito Bancário? Infelizmente, não. O Mercado Livre, desde 2013, colocou obrigatoriamente a venda pelo Mercado Pago. Tem alguns vendedores que ainda colocam lá. Se você pagar por Depósito Bancário, faça outro preço. Não caiam nessa. É por isso que nós vimos, dia a dia, nos grupos, no Facebook, pessoas reclamam. Ah, minha conta foi inabilitada. Porque o Mercado Livre fica em cima e pune com suspensão até inabilitação do cadastro. Então, façam da forma correta que vocês não vão ter problema. Então, é muito simples. Hoje, trabalhar, começar a vender na internet não precisa de grandes investimentos. Vejam, se vocês tivessem que abrir um site, fazer contrato com bandeira de cartões de crédito, Poxa, ia dar muito trabalho. O Mercado Pago, ele traz essa facilidade. E ainda é uma grande vantagem. Chargeback. Para quem não conhece chargeback, é quando o cliente alega que não foi ele que comprou ou qualquer outra informação para não pagar ou cancelar a compra junto ao cartão de crédito e receber o produto. Com o Mercado Pago, eles garantem isso para você. Você comprovou que enviou o produto, a responsabilidade é toda do Mercado Pago. Para isso que eles cobram a sua auto-comissão. Mas, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E espero vocês no próximo módulo, onde eu vou explicar passo a passo a forma de envio do produto e como utilizar o Mercado Pago. Tchau, tchau e fique com Deus.